É o segundo jogo que eu estou a fazer de comando Mano já não sei jogar de comando Ai peraite Total x2 UUUUUUUUUU Matei 2 de sinal Matei 2 grandes puta caralho Ele é da puta Tens 2 de sinal É onde que eu guardei que eu consigo fazer Não acho que boa Não, eu matei um corte não Dá pra pingar O que o céu até usei No comando mesmo Caraca Caraca